Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Estamos aqui naquele cemitério de crianças na área rural aqui da nossa cidade. Faz tempo que a gente não volta nesse local, então a gente decidiu voltar aqui e fazer mais uma visita, fazer mais um Spirit Box e ver se a gente consegue contato com espíritos de crianças que foram enterradas aqui nesse terreno. É um cemitério clandestino conhecido aqui, ele é muito antigo, naquela época as pessoas enterravam as crianças aqui. Tem lápidos aqui, ainda tem túmulos bem destruídos. E a última vez que a gente esteve aqui, a gente sempre conseguiu comunicação. A gente achou até ritual aqui, já a gente não sabe por que fazem isso. Cabeça de boneca, com sangue, essas coisas assim. E agora, a gente ao sair do carro, eu e o Jafim estamos aqui, a gente já percebeu tem um cheiro forte vindo lá de dentro desse terreno, do cemitério, né Jafim? Sim, um cheiro de podre. É, um cheiro forte de carniça. Não, um cheiro de carniça, um cheiro podre, cara, tá difícil de ficar aqui. Tá vindo bem dali, ó. É. Já viu que o lugar tá meio mexido, tem um negócio atrás de ter que atacar o fogo. É, e tem mais lixo aqui, jogado lixo aí na frente. Verdade. Muito. Não tinha, né? Muito lixo. Cara, Jafim. Não, muito eu não sei, cara. Verdade, vamos entrar pra ver? Vamos ver, que agora eu tô curioso pra saber. Quer dizer, eu não sei se eu quero saber, né? Da onde vem esse cheiro. Só espero que não seja gente aí que desovar aí. Cara, tu sabe que não tinha passado pela minha cabeça isso, né? Pois então. Pessoal, segue o Jefinho no Instagram. Dá uma força pra ele, tá na descrição. Meu Instagram também. Arroba chamas DM. Arroba jefinhobuena.com.br. Também o Instagram do Jefinho. Cara do céu. Tá muito forte o cheiro. O Jefinho, tem umas coisas brilhando lá dentro. O que que é aquilo lá, cara? Tem coisa brilhando lá, cara? Naquela árvore também? Olha isso, o que que é isso, cara? Acho que não tá gravando. Agora tá gravando. Tá brilhando, ó. Cara, Deus do céu. O que que é isso, cara? Lembra que aqui tinha aquela cabeça de boneca? Sim, era bem aqui na entrada, né? É. Cara, que parou aqui, velho, ó. Metendo fogo aqui, ó. Tinha uma estátua aqui também. Outra estátua aqui, ó. É verdade, queimaram alguma coisa aqui, ó. Cara, olha a quantidade de flor que tem aqui. Eu não consigo entender esse cemitério. Isso aqui, pessoal. Cada montinho de flor que tem aqui é pra ser um túmulo, tá? E lá tem túmulos maiores lá, que a gente já vai mostrar. Os adultos, né? É. Parece que tem até adulto. Aqui, ó. Aqui é um túmulo. Ó. Tem uma corda amarrada aqui, velho. Olha aqui. Cara, é verdade. Tem uma corda, velho. O que você quer dizer, cara? O que é amarrar o espírito pra ficar aqui? Olha ali, cara. Tem uma corda ali, ó. É verdade, velho. O vaso com... Cara, que lugarzinho macabro. O que é essas coisas que tá brilhando ali, Jafinha? Não? Não, o que é essas coisas que tu... Cara, olha só o cheiro, velho. Cara, parece que quando eu inverte, depende de quando vem o vento. Nossa, que fedor, cara. Não dá pra aguentar aqui, cara. Hum, é isso aí, Jafinha. Tem coisa morta aí, velho. Tá aí, Fim? Nossa, a gente tá em decomposição aí, ó. Tá preto até ao redor aí, ó. Cara, será que é uma criança, velho? Não, cara. Será, Jafinha? Cara, um corpo de criança cabe dentro de um pacote desse? Ai, Jafinha, ó. Vão ter que ligar pra polícia, então, cara? Cara, vamos ligar. Mas vamos tentar fazer o spurt box primeiro, então. E aí chamar a polícia. Cara, será, Jafinha? Cara, tem alguma coisa dentro. Não dá pra... Tá amarrado, ó. Olha, o violeta amarrado de dentro. Eu não vou botar a mão aí. Ah, eu também não. Tá louco. Olha aqui, ó. Isso aqui é tudo de decomposição do corpo. É, o tipo, o churume que fala, né? É o churume, aquele líquido. Sim. Cara, tu viu, ó. Tem um saco, tem um... Esse pacote tem um pacote amarrado por dentro, lá, ó. De certo pra tentar evitar o cheiro. Mas não teve jeito, ó. Será que tem uma criança aí dentro, Jafinha? Não sei, cara. Eu quero acreditar que não, cara. Que seja um cachorro, um gato, qualquer coisa, cara. Vem as uma criança, tá louco? Cara, eu já tô me cagando todo agora de ficar aqui, cara. Olha o cheiro ali. É o cheiro ruim, cara. Meu, viu? Não dá pra aguentar aqui, cara. Sinceramente, não dá. Meu Deus do céu. Tem três túmulos, quatro, ó. Maiores, ó. Tem quatro túmulos maiores. De adulto. Essa ali tem até uma lápide aqui, ó. Tem, tem uma lápide. Tem uma lápide com um platinho. Cara, esse aqui é tão velho que nascia uma árvore dentro do túmulo. Dentro do túmulo, olha. Olha isso. Olha uma palmeira, eu sei, né? É, uma palmeira. Um coqueiro. Ó. Nasceu dentro do túmulo, pra vocês terem noção. Ó, aqui tem o nome, ó. Aqui, Jás. Ixi, nem fala o nome, tá, Javinho? Mas dá pra ler? E essa flor aí não é tão velha, não, cara? É que é artificial, né? Só pra ver se ela não entregue tanto. É. Na data, né? Opa, epa. Cara, o que é isso que tá brilhando? Ah, isso aqui que tá brilhando, Javinho. Ah, só. Meu, que fedor, velho. Não dá pra aguentar aqui, Javinho. Cara, é insuportável o cheiro aqui, pessoal. Meu, pessoal, tá bem no som, cara. Ó. Não, eu falei, eu falei quatro, tem cinco, ó. Cinco tumultos, gente, e adulto aí. Tem três aqui na frente, dois aí atrás. Hoje é fim, aqui também tem um... O que que é isso aí? Um saco? Travesseiro, parece. Travesseiro, é verdade. Cara, essa lápide aqui, se bobear, tem placa também, mas ela tombou pra frente e a placa ficou pra baixo. É. Parece que tem alguma coisa de tento que já se descompôs, já se decompôs, sabe, Javinho? O que é isso ali, esse pano aí? Então, é isso que eu tô falando. Pano verde ali. Esse, né? Não, aqui, mas tem um pano verde lá. O que que é que é? Ah, lá. Ali, ó. Cara, eu não sei, Javinho. Ai, que loucura isso aqui, cara. Olha o silêncio desse local. Aqui já não tem mais cheiro. Aqui tem túmulos também, ó. Tem um túmulo também, ó. Tudo quebrou. Tem um túmulo ali, ó. Ali tem um túmulo. Ali, ó. É. E ali também é. Olha lá. Ali, ó. Tem uma trilha que segue aqui, ó. Será que não tem corpo de zoal? Já vi que ali é um corpo de cara. Será, velho? Não, nem fala, cara. Eu não sei. Eu quero tentar que não seja. Mas a gente pode chamar... Eu acho que a gente tem que chamar a polícia pra investigar. Pra eles virem aqui e abrirem pra ver o que que é, cara. Vai saber? Essa é a verdade. Tem uma trilha aqui, ó. Quer fazer os pitboxes? Cara, eu acho que aqui tá melhor por causa do cheiro, né? É, porque pra lá tá difícil, cara. Como é um cemitério pequeno, eu acredito que não vai mudar muita coisa se a gente fizer aqui, ó lá. É, o terreno aqui é bem pequenininho. Pessoal, ali não dá pra aguentar o cheiro. Não tem consciência de cara. Cara, e aquele ali, Jafim? Será que é uma criança, velho? Sim. Tô preocupado, Jafim. Não sei. A gente tenta perguntar, mas se tem uma criança aqui, se tem... Cara, vamos fazer esse espiritibox. E é o seguinte, pra mim, se chegar alguém aqui de surpresa, a polícia, pode achar que foi nós que despejamos isso ali, cara. Pode ser mesmo. Verdade? Não, mas já tá a prova, já tá que já tá tempo ali, né? Tem tempo ali, né? É, mas é o seguinte, vamos fazer esse espiritibox e aí já vamos chamar a polícia, beleza? Tá, beleza. O espiritibox já tá ligado, Jafim. Opa? Você tá me ouvindo? Você me compreende? Parece que falou... Você tá... Ó. Quem é que tá falando comigo aqui? Tô identificando mais de uma pessoa. Tá sussurrando? Você consegue ser mais clara com a gente? Tá vendo que uma mulher? Isso. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Alô. Vocês foram enterrados aqui? Ansioso. Ansioso. Vocês estão falando com a gente comigo? Eu sou o André... Eu sou o André e o... Eu sou o André e eu toquei com o Jefferson. Vocês estão falando com a gente? Não dá pra entender, cara? Tá difícil de entender. Vocês estão enterrados aqui nesse cemitério? Meu corpo. A gente identificou ali um... Um pacote. Parece que tem um corpo de uma criança ali dentro ali. De alguma coisa assim. Isso. Vocês conhecem quem que tá morto ali? É uma criança que tá ali? Faleceu. Ela faleceu? Faleceu? Você tá falando... Você tá falando dessa pessoa do... Do... Que tá ali naquele saco amarrado? Faz tempo que vocês... Faz tempo que vocês estão enterrados aqui? Faz tempo? Eu não. A criança falou eu sim, né? Não é fácil? Mas por que que tá sussurrando? Você não... Porque aqui é um local de descanso? É, aqui é um local de descanso. Você não pode falar com a gente? Por isso que você tá... Pode? Mas por que que você sussurra? Cara, que lugar... Opa, que é isso, cara? Sou eu. Sou eu? Sou eu. Cara, tu ouviu? Vem cá, vem cá, vem cá. Alguém chamou aqui, Jefim? Isso, sou eu? Cara, quem chamou aqui, velho? Foi ele. Quem que chamou a gente aqui? Eu ouvi você chamando aqui. Fora do Spirit Box, Jefim. Eu morri. Eu morri. É. E você... Você sempre vaga por aqui, criança? Você sempre fica por aqui? Você quer sair desse local ou você quer ficar aqui? Não sei. A gente pode fazer uma oração pra você. Você tá aqui pro plano espiritual, entendeu? Você quer ir pro plano espiritual? Você não deve ficar aqui. Cara, que difícil de entender esse... Muito difícil. Peraí, eu vou falar. Ó. Viu? Tô falando que tem barulho aqui, Jefim. É você que tá fazendo esse barulho aqui? É você que tá fazendo esse barulho aqui? Tem uma cruz ali. Quem é que tá enterrado nessa cruz aqui? Ferdinando. Ferdinando. Quem que é o Ferdinando? Meu amigo. Meu amigo. Seu amigo? É tudo... São tudo amigos e parentes que foram enterrados aqui? Pois é. Pois é. Só tá vocês dois aqui agora? Não tem mais gente, olha só. Não, não. Mas agora... Aqui nesse momento, agora... Tem espíritos. Estão quantos espíritos aqui? Hoje é fim. Vamos encerrar esse vídeo aí. Vamos... Vamos chamar a polícia, cara. Pessoal, a gente vai encerrar o vídeo aqui. Vamos chamar a polícia. E vamos ter que ligar pra polícia, cara. Então vamos ligar. Então vamos ligar. Vou encerrar o Speedbox aqui. Pode desligar. Obrigado pela comunicação, tá? Vocês que responderam as perguntas pra gente, a gente vai se retirar aqui do local. E a gente vai ter que chamar a polícia pra tentar identificar o que que tem dentro daquele saco ali. Se é alguma criança. Tem um corpo ali dentro. Vou mostrar aqui de novo pra quem não viu no início. Se é humano ou de bicho. Isso. A gente tá com essa dúvida. Olha aqui, cara. É inacreditável. Inacreditável. Meu cheiro tá muito forte. Muito forte, cara. Cara do céu. Vambora. Pessoal, a gente vai chamar a polícia, mas a gente vai ter que aguardar aqui, beleza? Se eles autorizarem a filmagem, a gente vai filmar. Senão, vamos ver o que vai ser o desenrolar. O problema é que pode demorar agora. A gente vai ver aqui, beleza? Ô, Jafito, consegue ligar aí? Vou ligar. Isso. Como é que é o nome desse avô aqui? Essa daqui é a estrada do ***. A estrada do *** aqui. Na curva. Bem na curva. Na parte de estrada de chão. É, isso. Tem uma... Eles vão ver a caminhonete. Aqui tem uma caminhonete. Você vai ver que nós estamos aqui parados. É tipo um cemitério clandestino que tem aqui. Isso. Isso, é. Tá dentro de um pacote, fala. É, tá ali. Tá dentro de uma embalagem. Tá tipo um pacote de ração. E a gente não sabe agora se é, de repente, o corpo de uma criança ou de algum bicho. Mas tá aqui. Tá jogado aqui. Quanto tempo, mais ou menos? Uma meia hora? Hã? A outra ocorrência é... Ah, tá. Aham. Tá. Não, então tá. A gente vai esperar aqui, então. Cara... Tá, beleza. Tem barulho lá dentro. Tá bom, obrigado, viu? Já vim aqui. Já vim aqui. A central falou o quê? Que tu vai mandar... É, a central falou que vai mandar uma viatura aqui, mas que a viatura é mais próxima, tá atendendo uma ocorrência e vai vir aqui. Como aqui não é urgência, né? Não é algo... Ninguém tá correndo risco aqui. Então, assim que terminar lá, eles vão mandar pra cá. Cara, olha só isso aqui. Meia hora. Olha onde que hoje é fim, então. A gente tá no meio do nada, velho. No meio do nada. E o cemitério aqui, ó. Mas vamos esperar. Acho que os caras não vão demorar muito. A gente pode esperar ali na caminhonete. É verdade. Pessoal, a gente ficou mais ou menos lá uns 45 minutos, 50 minutos esperando a polícia. A polícia chegou. A gente ficou muito nervoso, porque a polícia chegou. Talvez eles ficaram um pouco desconfiados que era eu e o Jefim que despejamos aquele pacote lá, então a gente teve que responder um monte de perguntas e a gente conseguiu provar que não foi a gente, porque estavam aquelas manchas de decomposição já no chão, então foi mais tranquilo. Mas os policiais, eles estavam muito... Pareciam ser estressados. Eu fiquei sem jeito de pegar a câmera e pedir pra filmar, entendeu? Mas o que que acontece? Eles abriram aquele pacote e eles constataram que era o corpo de um animal que tava lá dentro, tá? Aparentemente era um cachorro. Já tava em bastante tempo de decomposição e era isso. Graças a Deus não era uma criança, né, pessoal? Era um cachorro que já tava mais ou menos ali, tava de 10, uns de 10 a 15 dias despejado naquele local, tá? Só pra deixar esse feedback aí pra vocês. Beleza, pessoal? Obrigado por que assistiu o vídeo até agora aí e até o próximo vídeo do canal aqui então, tá bom? Forte abraço, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho